Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês o porquê que foi inserido nas páginas de vendas, vocês já devem ter visto que está diferente. No início da página de venda tem lá uma faixinha em azul colocando lá o que o programa oferece, tá? Então eu vim falar pra vocês o que que significa, o que que foi colocado de diferente, pra vocês também aproveitarem essa informação pra poder agregar muito mais valor ainda ao curso, principalmente no plano completo. Então lembrando que essas alterações elas vão ser válidas apenas pro plano completo, a não ser que seja um plano único, né? Por exemplo, assistente administrativo, mas sempre olhar na página de venda se vai ter essa informação lá. Se tiver aquela faixinha azul significa que também vai ter naquele curso, certo? Então lá tá escrito, né? O que que o programa oferece? Treinamentos para aprovação em estágio e emprego, orientação sobre jovem aprendiz e estagiário, orientação sobre aprovação em emprego e estágio e também lá sobre a média salarial, né? Que pode chegar. O que que foi pensado, né? Foi pensado em trazer um treinamento preparatório, né? Pro mercado de trabalho. Ele vai ensinar, depois que o aluno aprendeu todo o conteúdo do curso, esse treinamento ele vai ensinar o aluno a preencher, por exemplo, os dados e se cadastrar numa, num site de busca de emprego, né? Que tem o vagas.com, tem o Cato. Então a gente vai ensinar nesse treinamento, né? Vai ser ensinado como ele fazer esse passo a passo. Visto que muitos dos nossos alunos, eles são leigos, às vezes não têm muito conhecimento, nem sabiam talvez da existência desses sites. Então vai ser bem bacana até para eles poderem aprender a preencher. Eles vão se conscientizar do que que precisa, né? Da parte lá de qualificação profissional. Vão se conscientizar ainda mais que para aquela vaga determinada precisa de uma qualificação profissional. Então isso daí também é bom, né? Fica bom aí para todos nós. Então vai ensinar a fazer esses cadastros para conseguir ali, seja uma vaga de CLT, uma vaga temporária, seja também estágio. Sobre o jovem aprendiz também, é a mesma coisa. Vai ensinar a fazer o cadastro para concorrer vagas de jovem aprendiz nas maiores empresas do Brasil. Então isso aí chama a atenção. Quem não gostaria de trabalhar numa empresa grande assim? E aí é só o aluno ver se ele se encaixa nos requisitos, né? Que normalmente ali é na faixa até de, se não me engano, 14 a 21 anos. Aí ele tem que estar ali estudando. Então tem ali o que precisa, né? Os requisitos e se o aluno se encaixar, ele vai estar podendo se candidatar para uma dessas vagas. Então isso daí é muito bom e com certeza vai ajudar a gente valorizar ainda mais os nossos cursos e focar, pessoal, que é no plano completo. Então vai ajudar também a gente a melhorar as vendas no plano completo. Outra questão é sobre carta de estágio. Antes a gente tinha apenas em um curso. Agora a gente está inserindo em todos. Então vai ser como se fosse um pré-encaminhamento para o mercado de trabalho, né? Uma oportunidade da pessoa poder fazer um estágio. Porém, pessoal, a gente não garante um estágio. Que a pessoa vai terminar o curso e vai conseguir um estágio. E sim, se a pessoa estiver fazendo o curso e surgir na cidade dela, por exemplo, uma vaga na área que ela está fazendo o curso de estágio, ela pode solicitar a carta lá no final do curso. Quando ela for baixar o certificado, ela pode baixar essa carta de estágio e levar até o lugar e conseguir um estágio. A gente já tem vários alunos que conseguiram dessa forma, né? Com o curso que tinha disponível. Agora, com certeza, vai aumentar ainda mais as oportunidades. E é uma forma também, pessoal, de aumentar o valor do curso. Além dos treinamentos, vai ter essa carta de estágio. Então, às vezes o aluno terminou o curso, surgiu lá uma oportunidade, baixa lá essa carta, né? É um pré-encaminhamento, tem as informações do curso que ela fez, a assinatura do professor, tudo certinho. E ela pode sim conseguir uma vaga de estágio, porém fica por conta do aluno, responsabilidade do aluno, e não do portal conseguir essa vaga. Então, isso daí vai também da dedicação, da determinação de cada aluno. Mas, com certeza, isso daí veio para ajudar ainda mais a gente conseguir incentivar os alunos, principalmente mais jovens, né? Que estão, ou para quem está buscando ali o primeiro emprego, ou uma recolocação, isso daí ajuda muito. Então, vai ser uma coisa benéfica para os alunos, e também vai ser bom porque a gente vai conseguir ajudar mais pessoas e também valorizar mais ainda os cursos. Então, seria isso, pessoal.